Criar valores artísticos ao modelar um carro. Essa é a principal filosofia do design da Hyundai. No episódio anterior, você conheceu um pouco mais sobre o conceito da escultura fluida, um estilo intenso de desenvolver carro, inspirados nas formas harmoniosas da natureza. Uma aparência familiar única em todos os modelos Hyundai, que também é aplicada às grades frontais dos veículos, separadas por dois tipos. Hexagonal e Wing Shape. Com uma geometria inspirada nos favos de mel, uma das estruturas mais sólidas da natureza, a grade hexagonal tem estrutura eficiente e elaborada. Podemos vê-la em vários modelos nas ruas. Já o formato Wing Shape tem como inspiração o fluxo dinâmico das asas de um pássaro, com uma grade em formato alado, que transmite equilíbrio, estabilidade e exclusividade à frente do carro. É a Hyundai Motor Brasil, oferecendo novas ideias e novas possibilidades, com uma identidade própria e inovadora, inspirada na harmonia da natureza. Uma marca que investe tempo pensando nas pessoas, para que todos tenham acesso a uma experiência única ao dirigir um Hyundai. E vem aí o HB20, que traz todo o DNA da marca em um modelo feito no Brasil, exclusivamente para os brasileiros. No próximo episódio, conheça a tecnologia por trás do design da Hyundai. Não perca!